Lucas ZS, solta a putaria porra O espia vai atrás dela, cheio de tesão Na onda do lança, muito louco de balão Toma no bucetão, toma aqui, toma no bucetão Toma no bucetão, toma aqui, toma no bucetão Toma aqui, toma no bucetão Toma no bucetão, toma aqui, toma no bucetão Toma aqui, toma no bucetão Mas se o baile não morrer, tu vai bamba até de manhã Mas se o baile não morrer, tu vai bamba até de manhã Tu fala pa carã, quero vê-cê é brava na cama Cala a boca e me mama O DJ do baile e as menina enlouca Ficando lança o mandelão Quando lança o mandelão Lucas ZS, solta a putaria porra 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 Lucas ZS, solta a putaria porra